Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. O relatório deixa você pronto para aquilo que você realmente precisa, com informações sobre desempenho, preço e logicamente qualidade, esses são os fatores primordiais aqui do canal. Hoje eu estou trazendo o Intel i5-3330, ele é pertencente à terceira geração de processadores da Intel. Seu ano de introdução foi 2012 com micro arquitetura em 22 nanômetros. Tecnologia Hyper Threading ele não possui, ficando apenas com 4 núcleos reais e 4 linhas normais que a gente já encontra em diversos outros processadores. Em comparações de forma bem resumida a gente tem o Intel i5-3470, basicamente ele é irmãozinho aqui do 3330. Pelo menos na contagem de núcleos a gente tem 4 arquitetura em 22, temperatura estável de 67, consumo de TDP de 77 e clock boost final de 3.6. A gente logicamente vê um ponto bem interessante aqui para o 3470. O 3470 ele é literalmente um processador game. O i5-3470 ele é um processador game. Paulo, sério isso? Estou surpreso. Sim, e lembrando que a gente tem vídeo dele aqui, eu vou ver se eu consigo achar o link para poder deixar aqui e você conferir basicamente o relatório desse processador que está excepcional. Pelo menos aqui na questão de limites não vai importar muito, que é insignificante. Se a gente fosse falar de temperatura estável, de consumo TDP, seria besteira, tá? Literalmente aqui o 3070 sairia com um ponto bem vantajoso aí na frente. Paulo, se a gente fosse calcular por porcentagem, quantos por cento ele seria melhor do que o 3330? Sim, basicamente ele teria aí um desempenho de 15, até mesmo 20% a mais do que um 3030. Isso tudo por causa do clock boost final. Tecnologia turbo boost a gente possui sim, são 3.0 no base e o nosso Mac chegando até 3.2. Bem interessante, bom para entrada, para jogos vai ficar faltando alguma coisinha ali, como nós acabamos de ver em comparações bem resumidas, mas mesmo assim não deixa de ser um ótimo processador de entrada, onde você vai conseguir fazer os seus trabalhos e isso por conta da quantidade de núcleos. A gente tem quatro núcleos aqui. Controlando de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com seu limite final de 128 GB. Logicamente a gente não vai utilizar essa porcentagem toda, pelo menos 16 aqui você estaria muito bem servido, não precisa utilizar tanta memória assim, tá? Embora as placas mães que a gente for comprar nem vai ter suporte a 128 GB de memória RAM. Canais de memória, dois canais de memória, dual chain aqui vai comer solto, onde você vai ter o melhor da performance. Lembrando que vão fazer as combinações certinhas para você não ter nenhum tipo de problema. Então, aquele padrãozinho que a gente sempre fala aqui, nada de single chain, flex mode, trip chain, até mesmo quad chain, a gente vai utilizar o dual chain para uma melhor performance com relação a jogos e literalmente FPS. O soquete da placa-mãe do processador, enfim, é um LGA 1155 e um chipset compatível. É o odiado H61, literalmente, ninguém gosta dele, mas é um chipset de entrada. Geralmente essas placas que possuem esse chipset, elas estão entre 309 a 320 reais e também tem o B75 com valores que chegam a ter 700 reais. Eu vou deixar aqui também no link na descrição, onde você vai comprar todos esses produtos que a gente está falando aqui, tudo através do AliExpress, é a loja mais barata que a gente tem. Paulo, eu tenho medo, eu vou comprar e vou ser taxado. Cara, é um tipo de risco que todo mundo passa na vida, você não pode ter medo de ser taxado. Eu já fui taxado com telefone, já fui taxado com placa de vídeo, com placa-mãe, isso é perfeitamente normal. A dica, não deixa o vendedor colocar um valor inferior, porque a Receita Federal, eles pesquisam os preços, então tome cuidado com relação a isso daí. O TDP da máquina é em 77 watts, então a gente precisa de uma aprimoração, de 120 até 135. Paulo, por que você nunca muda o Cooley? Por quê? Geralmente quando você tem esse tipo de processador, você não vai querer ficar com ele muito tempo, você vai querer fazer um upgrade. Imagine você, toda vez que você for fazer um upgrade, você tem que trocar de Cooley. Então já compra um Cooley zero bala, show de bola, para que você não fique gastando dinheiro com Cooley. Ele já faz um investimento logo com o Cooley e não precisa mais gastar dinheiro com relação a isso aí. Limite máximo estável do processador é em até 67. Bem apertado, mas não tem problema, ele não vai esquentar tanto assim e você comprando o Cooley correto, ele mal, mal vai chegar aí a 50. Então você não vai ter nenhum tipo de problema com relação a isso. O controlador de vídeo ali possui sim, são gráficos HD e Intel 2500. Eu pesquisei sobre esses gráficos integrados e ele roda sim alguns joguinhos, tá? Eu sempre falo que vou deixar no link na descrição, mas é só você digitar aqui HD Intel 2500 e você vai ver uma listagem bem completa de joguinhos que rodam isso lá dentro do site da Intel original, né? O oficial, onde você vai acessar e vai ver quais joguinhos que vai rodar e depois você baixa na internet, vê se tem disponível na Steam e entre outras coisas. O ponto base que a gente tem aqui é o 650 MHz e o nosso Max chegando a ter 1.0. Isso aqui pode ser mudado lá na BIOS, tudo que você precisa é um pouquinho mais de memória RAM. Então a gente já, pelo que eu já falei lá em cima lá, você vai utilizar no mínimo, no mínimo 16 GB de memória RAM aí, tá? A gente encontra aqui o suporte ao DirectX 11, a gente não tem suporte ao 4K e a gente tem aqui o HDMI, DisplayPort e VGA, todos eles funcionando normalmente em 60 Hz. Eu só não tenho informação com relação ao 4K. Controlador PC Express, a gente tem aqui o 3.0, dá para fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo e à placa mãe. Deixa aqui na descrição aqui qual placa de vídeo você quer combinar com esse processador e a gente vai ver até onde esse processador consegue empurrar essa placa de vídeo, tá? A fonte de alimentação 450 e no máximo 650. Conforme for a sua placa de vídeo, isso vai mudar completamente e a gente vai aumentando essa porcentagem, tá? Lembrando que todos os links vão estar na descrição com loja segura, a maior loja global, a loja global AliExpress, onde você pode comprar tranquilamente. Acredito que você já tenha até o aplicativo já instalado no seu telefone aí, onde você vai conseguir fazer rapidamente a compra. E é basicamente isso, não deixa de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade e a gente sempre vai estar junto. Curta o vídeo, a gente sempre vai estar junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.